E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite Se você puder dar aquela força aqui na loja de item em apoiar o criador, minha tag é Coyote SP Você vai tá me ajudando bastante Eu não sei se eu tô soltando esse vídeo antes ou depois de sair ele, mas o desafio é o seguinte Você vai ter que visitar Anseada dos Náufragos, o Iate e também o Lago Bayacura Então eu vou mostrar pra vocês onde fica essas três localizações É só você cair lá e visitar que já vai dar pra contar pra fazer esse desafio Moçada, se puder se inscreva no canal, dá essa força pra gente E deixa o like no vídeo pra ajudar, recomendar pra outras pessoas, beleza? Então Anseada dos Náufragos, acho que é assim que se pronuncia Fica bem aqui no cantinho aqui, ó, tem a montanha de gelo Bem aqui onde eu marquei pra vocês aqui, ó, onde tem essa entrada aqui do mar Vou cair ali, vocês vão ver o ponto de referência que vai tá Anseada dos Náufragos Se eu não tô enganado Então aqui é o primeiro lugar que você vai ter que visitar Não precisa visitar na horde que eu tô trazendo aqui no vídeo, tá? Pode visitar em hordes diferentes, é só você visitar os três lugares Que já conta pra fazer o desafio, beleza? Então tamo caindo aqui, você já vai ver o ponto de referência aqui Cair aqui Tem um monte de navio aqui náufragado Deve ser por isso que tá o nome aí É esse lugar, ó lá Anseada dos Náufragos Beleza? Então aqui é o primeiro lugar que você vai ter que visitar O segundo local que você vai ter que visitar É o Iate que entrou agora nessa temporada 2, beleza? Já tamo caindo nele aqui, ele fica bem aqui no cantinho Acho que todo mundo deve saber onde fica Mas eu tô trazendo aí pra ficar completo o vídeo aí do desafio pra vocês, beleza? Então tô pousando aqui só pra mostrar pra vocês, beleza? Então já tamo caindo aqui Então aqui é o segundo local que você vai ter que visitar Pra completar o desafio aí E o terceiro local é o Lago do Bayacura Bem onde que tá essa cabana aqui Tem esse lago aqui, ó Verne aqui perto do litoral limpo aqui da Alameda Arborizada Aqui é o terceiro local que vocês vão ter que visitar, beleza? Já vou cair ali e você já vai ver o ponto de referência aí Saiu muito desafio pra cair nesse local, hein? Na temporada passada, beleza? Então aqui é o terceiro local que você vai ter que visitar, tá? Não precisa ser na mesma ordem que outros vídeos não Pode ser em ordens diferentes Só você visitando Então pousando aqui, ó Pode vir, ó Lago Bayacura Ponto de referência, beleza? Então tomara que tenha ajudado vocês aí E se você gostou desse vídeo Dê seu like, se inscreva no canal Dá aquela força pra gente Um forte abraço e fica com Deus